Repercute a Operação Anjo da Guarda, que atua no combate à exploração sexual infanto-juvenil, desencadeada nesta quarta-feira no Paraná. Em Palmas foram apreendidos dois smartphones e um notebook, que serão submetidos à perícia e análise dos arquivos armazenados. E um dos alvos, então, foi localizado aqui na cidade de Palmas. Suspeito, está sendo investigado pelo crime de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Durante o cumprimento desse mandado de prisão, então, houve a apreensão de dois telefones celulares e um notebook, que serão objetos de perícia, né, para verificar e constatar eventualmente a existência, então, de material ilícito armazenado. O crime de pedofilia preocupa a Polícia Civil de Palmas. Outros casos seguem investigação e outros já foram elucidados durante este ano de 2024. Em agosto, um homem foi preso na Paraíba. Ele vendia este tipo de conteúdo para um morador do município de Palmas. Fato relembrado pelo delegado Kelvin Bressan. É tratado, todos esses casos são tratados como prioridade aqui pela delegacia. No mês de agosto, efetuamos a prisão de um indivíduo no estado da Paraíba, que estava armazenando, então, e vendendo material. Constatamos que ele tinha também, teria realizado a oferta desse material para o indivíduo aqui de Palmas e recebemos essa denúncia. Efetuamos a investigação e conseguimos lograr êxito na sua prisão, então, em um dos estados do nordeste brasileiro, contando com o apoio da Polícia Civil daquele estado. Temos outras investigações em curso, então, envolvendo este tipo de crime e esperamos nos próximos meses dar o devido andamento e desfecho a essas investigações. A operação ocorreu simultaneamente em cinco municípios paranaenses, Curitiba, Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Guaratuba, no litoral, Nova Londrina, no noroeste e em Palmas, no sudoeste do Paraná.